Convoca o senhor secretário, vereador Walter Hayashi, para fazer a verificação de presença. Senhora Presidente, estão presentes os seguintes vereadores. Fabião Zagueiro, Júnior da Farmácia, Walter Hayashi, Milton Vieira Filho, Fernando Petite, Juliana Fraga e Robertinho da Padaria. Havendo número legal sobre a proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a primeira sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 18ª Legislatura. Agora vou pedir para suspender um... Suspenderemos a sessão para o ordenamento da pauta. Reaberta a presente sessão. Nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, realizaremos agora a eleição para os componentes da Mesa Diretora para o BN 2021-2022. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas candidaturas à presidência da Mesa Diretora desta Casa de Leis para o BN 2021-2022. Esse registro... Informo aos senhores vereadores que esse registro pode ser feito através dos microfones. São, são, sim. Quero deixar registrado o presidente do Serrita, que coloque, então, o meu nome à disposição para presidente para o BN 2021-2022. Quero deixar registrado. Pergunta aos senhores vereadores se tem mais algum interessado em registrar sua candidatura. Não havendo mais nenhum interessado, solicito a nossa assessoria que proceda à impressão das cédulas com os nomes dos candidatos. Só um minutinho que vai ser impressa as cédulas para votação. Está certo. Just um minutinho que vai ser capaz do que a classe da Mesa Diretora do C. Só um minutinho que vai receber mas�, để calcula seu link na populations, Saiba, tchau. tchau o d Amém. 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 Nós vamos chamar três vereadores para fazer essa rúbrica, mas vai ser um de cada vez devido à pandemia. Os outros dois que poderiam ter também é o Fabião Zagueiro e o Rafael Pascucci. O Zagueiro, o Fabião, vai passar lá. O Zagueiro, o Fabião. O Zagueiro, o Fabião. O Zagueiro, o Fabião. O Zagueiro. 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 Amém. Solicito ao primeiro secretário que vistorie e dê publicidade às condições da utilização da urna para que tenha início ao procedimento de votação. Eu que levo lá? Agora você vai chamar os vereadores para vir a votar. Não, mas eu que levo lá. Ah, não. Tá, eu vou entregar. Chamaremos agora os vereadores para votação. Inicia-se o processo de votação. Primeira Melia Naomi. Obrigado. Obrigado. Eu queria tentar. Aqui tem um quadradinho à esquerda do nome que tem que colocar o X. A esquerda do nome. Aqui a esquerda. Então, a esquerda do nome. Por favor, doutor Elton. Doutor José Cláudio. Vou botar lá. Agora é o do Sirrita. Pode ver. Pode ver. Está cheio de coisa. Fabião Azagueiro. Obrigado. 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 Próximo, Júnior da Famácia. Próximo, Juvenil Silvério. Próximo, Lino Bispo. Próximo, Marcão da Academia. Próximo, Marcelo Garcia. Próximo, Júnior da Famácia. Próximo, Rafael Pascucci. Renato Santiago. Robertinho da Padaria. Robert Chagas. Roberto Levy. Thomas Henrique. Walter Reach. Zé Luiz. 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 E aí E aí Senhora Presidente, conforme informado pelos escrutinadores, 20 votos. Robertinho da Padaria, 1 voto nulo. Senhora Presidente, conforme informado pelos escrutinadores, 20 votos nulo. Senhora Presidente, conforme informado pelos escrutinadores, 20 votos nulo. Senhora Presidente, eleito para o BN 2021-2022, que assuma os trabalhos para a sessão extraordinária. Com a palavra, Sr. Robertinho da Padaria. Bom, eu queria compartilhar com todos essa casa, esse momento para mim, momento muito gratificante. Eu quero até, nesse momento, falar para a minha esposa, Lúcia, que está assistindo através das redes sociais, Presidente, e também a minha filha, Roberta, Luciana, a minha netinha, Maria Luísa, Antonella, Enfim, toda a minha filha, assistindo, então, essa sessão da nova mesa diretora. E quero compartilhar com os colegas vereadores, que para mim é uma honra, é uma satisfação muito grande, poder novamente ser eleito presidente dessa casa. E dizer a vocês, pode ter certeza que irei assumir o compromisso de ser um presidente totalmente democrático, respeitando aqui, respeitando aqui as opiniões de cada um no dia a dia. Eu sei que existem as questões, presidente, partidárias, que serão discutidas no dia a dia, mas respeitando cada parlamentar dessa casa, que é o mais importante. Eleito praticamente por unanimidade, é uma alegria muito grande. E isso realmente prova o respeito, o carinho que eu tenho de vocês. E dizer também, agora no meu segundo mandato de presidente, a gente já adquiriu na gestão passada mais experiência com relação aqui no dia a dia, como gerenciar de fato a casa. Eu tenho certeza que farei uma gestão ainda melhor desse meu segundo mandato, então, diria, de presidente dessa casa. Mas o principal objetivo, respeitando cada parlamentar dessa casa. Pode ter certeza que isso eu farei, respeitando opiniões. Nós teremos aqui grandes debates no dia a dia, que vai impactar diretamente na vida das pessoas. Que a Câmara, nós aqui, os vereadores são um elo de ligação com a população. Então, cada voto aqui vai mudar no dia a dia a vida das pessoas. Então, o presidente da casa tem que entender isso, tem que fazer o papel de conciliador, sim, mesmo tendo um elo de ligação com o governo, mas respeitar a casa, respeitar os parlamentares. Pode ter certeza que é dessa forma que eu vou, então, trabalhar nesta gestão. Pedir, lógico, desculpa, vereadora Dulce Rita, se a gente cometeu algum erro, a gente é, não tem como, né? A gente agora tenta consertar daqui para frente, mas o mais importante é dizer a todos, muito obrigado pela confiança, muito obrigado mesmo. É um ano de tantas percas, vereador, que teve esse ano, tantas percas que aconteceu. E eu, na minha vida, foi um ano, até estou falando aqui com o Zé Luiz, foi um ano para mim que eu só ganhei, fui eleito vereador, consegui subir o time da cidade, que é uma alegria da cidade, e agora ser, novamente, eleito presidente de uma das câmaras mais importantes do Estado de São Paulo. Só tenho a agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer os meus amigos, agradecer a minha assessoria, que está comigo no dia a dia. E, mais uma vez, vereadora, agradecer vocês pela confiança, pelo carinho, pode ter certeza. Farei de tudo para poder fazer o que é certo. Até mesmo porque todos aqui, independente da discussão de partidária, só têm um objetivo, os 21 vereadores. Primeiramente, pensar no bem da nossa cidade. Todos aqui pensam iguais. Pensar o bem para a nossa querida São José, independente das divergências partidárias. Todos aqui têm um objetivo só, que é pensar no bem da nossa cidade. Tá bom, gente? Um abraço a todos e muito obrigado. Queria agradecer aqui o apoio dos funcionários da Casa na condução desses trabalhos. Estou me retirando para dar lugar ao novo presidente. Feliz Ano Novo a todos. Achou o papel? Pode deixar que eu me dê. Aplausos. 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 Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, reeleito, gostaria aqui de deixar meus parabéns, mas queria fazer uma aceitação para a vereadora Dulce, que conduziu muito bem a posse de todos os vereadores, do prefeito, e senhor presidente, muitas vezes o que sobra para o parlamentar no dia a dia realmente é o microfone. Então, quando Vossa Excelência coloca que vai ser democrático, que não vai tolher o direito de nenhum, já é um grande caminho que Vossa Excelência trilhará nesses dois anos. Eu conheço a sua trajetória, o seu trabalho, sei aí do seu dinamismo à frente das instituições. Então, gostaria de desejar aí um ótimo trabalho. A casa precisa, sim, de algumas modificações que nós vamos ter que fazer durante essa legislatura. Eu tenho certeza que com o seu trabalho, com a mesa diretora que será instalada em seguida, nós conseguiremos fazer esse trabalho. Então, boa sorte e um ótimo ano também para você e para a sua família. Obrigado. Com a palavra a vereadora Amélia Naomi. Também quero parabenizar o vereador Robertinho da Padaria pela eleição à presidência dessa casa. Desejo e votos de uma gestão democrática, plural e de respeito à diversidade. Democrática, onde os espaços de participação da sociedade e da população sejam garantidos e ampliados. Plural, porque aqui estão grande parte dos pensamentos e correntes partidárias representadas nos vereadores legitimamente eleitos. Votos para que a condução desta casa, na sua missão institucional, possa ser um instrumento que garanta o respeito às diferenças e ajude na construção de uma cidade mais inclusiva e participativa. Parabéns pela votação. Obrigado, vereadora. Então, agora nós vamos passar a votação. Passaremos a votação para a eleição para o cargo de segundo vice-presidente. Não, desculpa. Primeiro vice-presidente. Acho que está errado. Estou aqui corrigindo. Passaremos, então, a votação para a eleição para o cargo do primeiro vice-presidente. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas candidaturas referentes ao BN 2021-2022. Sr. Presidente, me coloco à disposição do plenário e poder contar com o voto dos colegas para essa cadeira de primeiro vice-presidente. Não havendo mais nenhum registro, então, portanto, solicitamos, então, a nossa assessoria que proceda à impressão das células com os nomes do candidato. Obrigado. 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 Peço, então, ao vereador Lino Bispo, Por favor, que faça a a rúbica das cédulas para a eleição do primeiro vice-presidente. Vou chamar o Tomás? Vou chamar o Tomás. Vou chamar o Tomás. Vou chamar o Tomás. Peço também ao vereador Roberto do Eleve, por favor, que venha fazer a rúbica para o primeiro vice-presidente. Se quiser ficar com elas, né? Vou chamar o Tomás. 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 Peço ao vereador Dr. José Cláudio, por favor, que faça a rúbica das cédulas para o primeiro vice-presidente. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí Vamos agora então iniciar o processo de votação. Primeira vereadora, a vereadora Amélia Naomi. Segundo vereador, doutor Elton. Terceiro vereador, doutor José Cráudio. Vereadora Dulce Rita. Vereador Fabião Zagueiro. Vereador Fernando Petit. Vereadora Juliana Fraga. Vereador Júnior da Farmácia. Vereador Juvenil Silvério. Vereador Lino Bispo. Vereador Marcão da Academia. Vereador Marcelo Garcia. Vereador Marcelo Garcia. Vereador Milton Vieira. Vereador Milton Vieira. Vereador Rafael Pascucci. Vereador Rafael Pascucci. Vereador Renato Santiago. Vereador Carlos Thiago. Vereador Robertinho da Padaria. Vereador Roberto. Vereador Roberto Chagas. 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 Vereador Tomas Henrique. Vereador Tomas Henrique. Vereador Walter Hayashi. E vereador José Luiz. Então agora vou chamar três vereadores para poder então fazer aí a conferência da votação. Vou chamar o vereador Fernando Petite. Vou chamar também o vereador Renato Santiago e o vereador Tomás Henrique. Então agora vou chamar. Então agora vou chamar. Senhor presidente. Senhor presidente, os escrutinadores me informam que foram 18 votos para o Juvenil Silvério, dois votos em branco e um voto nulo. Por tanto, então, com 18 votos a favor, declaramos eleito como primeiro vice-presidente desta Casa de Leis para o Bienio 2021-2022, o senhor vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu quero agradecer ao plenário, a todos os colegas vereadores e vereadoras que votaram em mim para a primeira vice-presidência. Quero, junto com vossa excelência, fazer um trabalho bacana frente à mesa dos trabalhos da Casa, desejando que a cidade ganhe com isso, as pessoas possam ganhar com isso. E é isso, vamos trabalhar junto, firme, para que a nossa Câmara cresça e melhore cada vez mais. Obrigado, presidente. Braço, vereador, boa sorte. Passaremos agora, então, a votação para a eleição para o cargo de segundo vice-presidente. Presidente, solicito aos senhores vereadores que registrem suas candidaturas referentes ao Bienio 2021 e 2022. Senhor presidente, vereador Robertinho da Padaria, eu coloco meu nome à disposição dos colegas aqui, pleiteando a segunda vice-presidência. Portanto, então, não havendo mais nenhum candidato, solicito, então, a nossa assessoria que proceda à imprensão das cedas com o nome do candidato. Rapaz, esse regimento aí. Rapaz, esse regimento aí. Rapaz, esse regimento aí. rapaz, esse regimento aí. E aí Convoco então para rubricar as cédulas para a eleição do segundo vice. Vou chamar então o vereador Milton Vieira Filho. E também já vem em sequência o vereador José Luiz e o vereador Rafael Pascucci. Tem que pular, né? Leva lá, né? Isso, no cantinho. Leva lá, né? 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 E aí 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 Passaremos então agora ao processo de votação para o segundo vice-presidente. Primeira vereadora então para o processo de votação, vereadora Amélia Naome. Vereador Dr. Elton. Vereador Dr. José Cráudio. Vereadora Dulce Rita. Vereador Fabião Zagueiro. Vereador Fabião Zagueiro. Valeu. 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 Vereadora Juliana Fraga. Valeu. Vereador Júnior da farmácia. Vereador Júnior da farmácia. Vereador Júnior da farmácia. Vereador Juvenil Silvério. Vereador Júnior da farmácia. Vereador Lino Bispo. Vereador Júnior da farmácia. Vereador Júnior da farmácia. Vereador Marcão da Academia. Vereador Marcelo Garcia. Vereador Milton Vieira, filho. Vereador Rafael Pascucci. Vereador Renato Santiago. Vereador Robertinho da Padaria. Vereador Roberto Chagas. Vereador Roberto do Elevem. Vereador Tomás Henrique. Vereador Walter Hayashi. Vereador José Luiz. Veador Roberto do Elevem. Vou chamar agora, então, três vereadores para fazer a conferência, então, da votação para o segundo vice-presidente. Chamo, então, o primeiro vereador, Marcelo Garcia. Chamo também o vereador Roberto Chagas. Vereadora Juliana Fraca. Tchau. 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 Senhor presidente, os escrutinadores me informam que são 15 votos para o vereador Lino Bispo e 6 votos brancos. 15 votos para o vereador Lino Bispo e 6 votos brancos. Declaramos, então, eleito como o segundo vice-presidente para o Bienio 2021-2022, com 15 votos favoráveis, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer aos colegas que depositaram o seu voto em mim. Quero dizer que, por vossa excelência, me coloquei à disposição para fazer parte da composição da mesa, por se tratar de uma pessoa que a gente já tem uma convivência aqui, um cara leal, um cara sincero, um cara verdadeiro. E digo ao senhor que pode contar comigo como um parceiro. Gosto sempre da conversa olho no olho. Isso para mim é fundamental. E havia dado a palavra à vossa excelência que, se precisasse, eu estaria à disposição. Então, quero aqui, volto a dizer ao senhor que conte sempre com o vereador Lino Bispo. Obrigado. Obrigado, vereador Lino Bispo. E sucesso, viu, vereador? Passaremos agora, então, a votação para a eleição para o cargo de primeiro secretário. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas candidaturas referentes ao Bienio 2021-2022. Sr. Presidente, coloco meu nome à disposição dos nobres pares vereadores para disputar essa vaga da primeira secretária da mesa diretora. Não havendo mais nenhum pretendente, então solicito a nossa assessoria que proceda à impressão das cédulas com os nomes do candidato. Obrigado. 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 o vereador Juvenil Silvério. Vereadora Dulce. E também o vereador doutor Elton, por favor. Obrigado. 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 Passaremos, então, agora, a votação para a eleição para o cargo de primeiro secretário. Primeira vereadora, vereadora Amélia Naomi. Vereador, doutor Elton. Obrigado. Vereador, doutor Elton. Vereador, doutor Zé Cráudio. Vereadora Dulce Rita. Vereador, doutor Zagueiro. Vereador, doutor Fernando Petit. Vereador Fernando Petit. Vereador Júnior da Farmácia. Vereador Júnior da Farmácia. Vereador Juvenil Silvério. Vereador Juvenil Silvério. Vereador Lino Bispo. Vereador Marcão da Academia Vereador Marcelo Garcia Vereador Milton Vieira Filho Vereador Rafael Pascucci Vereador Renato Santiago Vereador Robertinho da Padaria Vereador Roberto Chagas Vereador Roberto do Elevem Vereador Tomás Henrique Vereador Walter Hayashi Vereador José Luiz Vereador Alberto Dio 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 Gostaria de pedir então, vou convocar três vereadores para fazer a conferência dos votos. Vereadora Mélia Naomi, vereador Milton Vieira Filho e vereador Roberto Chagas. Tchau, tchau. 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 Marcão da Academia e quatro votos em branco. Portanto, então, com 17 votos a favor, declaramos eleito como primeiro secretário para o BN 2021 e 2022 o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, primeiro quero agradecer a todos os vereadores pela votação senhor presidente nós participamos da mesa durante os últimos dois anos pude contribuir com a vossa senhoria, um grande trabalho que foi realizado pela mesa diretora e eu fico muito honrado e agradecer mais uma vez a todos os nobres pares para mais um BN participar novamente com o senhor ao teu lado, contribuindo assessorando todos os trabalhos da mesa diretora então meu muito obrigado conte sempre comigo estou sempre ao teu lado teu parceiro e vamos continuar cada vez mais trabalhando para essa câmara ser realmente aí considerada e exemplo para várias outras câmaras do Brasil inteiro muito obrigado parabéns vereador e já convoco você vereador para que assuma os trabalhos então da mesa para que possa então me secretariar aqui agradeço aqui o Walter e agora então você por favor já assuma então os trabalhos de secretário passaremos então a votação para a eleição para o cargo de segundo secretário solicito aos senhores vereadores que registrem suas candidaturas referente ao BN 2021 e 2022 senhor presidente Robertinho da Padaria gostaria de colocar o meu nome à disposição desse plenário para o cargo de segundo secretário da mesa não havendo mais nenhum interessado então solicito a nossa assessoria que proceda à impressão das cédulas com o nome do candidato e aí Amém. 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 Então, o vereador Júnior da Farmácia. O vereador Rafael Pascucci. O vereador, depois o próximo, por favor, o vereador José Luiz. O vereador Rafael Pascucci. O vereador Rafael Pascucci. O vereador Rafael Pascucci. O vereador Rafael Pascucci. Passaremos, então, ao processo de votação para a eleição para o cargo de segundo secretário. Primeira vereadora, a vereadora Amélia Naomi. Vereador Doutor Elton. Vereador Doutor José Cráudio. Vereador Doutor José Cráudio. Vereador Fabião Zagueiro. Vereador Fabião Zagueiro. Vereador Júnior da Farmácia. 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 Vereador Juvenil Silvério. Vereador Lino Bispo. Vereador Marcão da Academia Vereador Marcelo Garcia Vereador Milton Vieira Filho Vereador Rafael Pascucci Vereador Renato Santiago Vereador Robertinho da Padaria E o próximo vereador já Roberto Chagas Vereador Roberto do Eleven Vereador Tomás Henrique Vereador Walter Hayashi E o vereador José Luiz E o vereador José Luiz E o vereador José Luiz Peço então agora três vereadores para a conferência da votação Para o segundo secretário Vereador novamente José Luiz Vereador Juvenil E o Roberto do Eleve Amém Amém Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, conforme a apuração dos escrutinadores, 17 votos em favor ao Marcelo Garcia, 3 votos em branco e 1 voto nulo. Portanto, então, com 17 votos a favor, Marcelo Garcia, então, foi eleito como o segundo secretário para o Biennium 2021 e 2022, com 17 votos. Com a palavra, Marcelo Garcia. Senhor presidente, quero aqui agradecer a todos os vereadores que confiaram, deram o seu voto. Com certeza estarei trabalhando ao lado do senhor, dessa mesa, dessa casa, e temos certeza que vamos fazer um bom trabalho. Muito obrigado a todos. Sucesso, Marcelo Garcia. Bem rápido agora, informa a todos os presentes que suspenderíamos a presente sessão para a confecção da ata. Reaberta, presente, sessão. Quero deixar, então, registrado, dessa forma, a composição para a mesa diretora para o Biennium 2021-2022. será da seguinte forma, presidente, Robertinho da Padaria, vice-presidente, Juvenil Silvério, segundo vice-presidente, Lino Bispo, primeiro secretário, Marcão da Academia, segundo secretário, Marcelo Garcia. passaremos ao processo de votação da ata, da primeira sessão extraordinária. Vereadores favoráveis permanecem comestão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Convoco todos os vereadores presentes para a realização da segunda sessão extraordinária para a eleição dos membros das comissões permanentes para logo após o término dessa sessão. Nada mais à virada da tarde. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.